A maioria da população mundial consome o dobro da quantidade de sal recomendada. O hábito de comer alimentos industrializados é um dos motivos. Por isso, a Organização Mundial de Saúde divulgou um conjunto de referências para diminuir os níveis de sódio em mais de 60 categorias de alimentos. Elara tem 36 anos e é hipertensa. O consumo de sal na casa dela é bem reduzido. Um quilo dura quase um ano. As pessoas entendem que uma comida salgada é uma comida com sabor, mas, na verdade, isso não procede. A gente pode ter uma comida que tenha menos sal e seja saborosa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 11 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa de uma alimentação pobre em nutrientes. Alimentos prontos e processados são os vilões. O sal, por que ele está presente no alimento industrializado? Ele também é um conservador. Pensando nesses alimentos industrializados, é observar mesmo o rótulo nutricional. Porque existem, sim, os alimentos que estão diminuindo já a quantidade de sódio, mas existem aqueles que as quantidades são altíssimas. Então, queijos enlatados, embutidos, são os mais prejudiciais. Os alimentos industrializados contêm uma quantidade de sal maior que o máximo recomendado para consumo diário, que é de 5 gramas. Uma nova recomendação da Organização Mundial da Saúde para 41 países, entre eles Reino Unido, Austrália, Estados Unidos e Brasil, é que até 2025 o consumo de sal seja reduzido em até 30%. No Brasil, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, com 9 mil adultos, constatou que o consumo médio de sal é de 9,34 gramas por dia. Quase o dobro do recomendado. Corpo inchado, pele seca, cansaço, além do normal, tudo isso pode ter relação com aquilo que você coloca no prato. O ideal é buscar ajuda de um profissional da saúde para ter uma alimentação saudável. Mas o primeiro passo é dar preferência para alimentos naturais, como arroz, feijão e também legumes. Aí você pega uma criança que não cresce da maneira que faz, aí você pega um adulto que começa com muita retenção, desenvolve problema cardiovascular, aí você pega uma pessoa de uma menor idade que começa a desenvolver osteopenia e osteoporose. Então, assim, cada faixa etária, o excesso de sódio vai ter um prejuízo.